E aí pessoal no vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos que eu jurei que eu não faria mas agora eu quero fazer que loucura gente eu tava aqui pensando todo mundo faz design né e eu sempre tive essa opinião de que uma saboeira sabe fazer de tudo faz de tudo e como eu sou uma saboeira que faço de tudo decidi também fazer design como eu sempre fui contra o design eu vou falar porque que eu fui contra o design porque as cores no sabonete não influenciam nem na espuma do sabonete nem na dureza do sabonete nem na hidratação do sabonete então para mim que tem uma mente muito racional não faz sentido nenhum é sabonetes decorativos assim e como pessoa que já vendeu sabonete eu observo que quanto mais bonito o sabonete menos a pessoa volta para comprar porque é eu fiz um que outro bonitinho na época porque porque a pessoa fica com dó de usar e coloca lá só para enfeitar tá e eu quero que as pessoas usem o sabonete que eu faço então é sendo assim sendo assim minha menina é sendo assim eu nunca gostei muito disso não mas eu eu como tem gente que gosta eu decidi fazer então como eu acredito realmente que muita coisa técnica eu eu na realidade eu acho que que noventa e nove por cento é técnica e um por cento é talento lógico que não vamos desmerecer algumas pessoas porque tem pessoas que realmente são caprichosas e talentosas né a maioria de nós copiamos então eu comprei esse livro aqui esse livro é da so queen da Annemarie Faiola onde ela explica as técnicas para poder fazer é fazer sabonete ficar bonito né então tem muita coisa aqui tem é tem muita coisa passo a passo tem as as receitas dela né as fórmulas dela as quais eu analisei e pro tipo de sabonete que eu gosto eu acho que deixou a desejar tá e alguns sabonetes são sabonetes razoáveis não são sabonetes tanto que se hidratem a pele e eu observei também é pessoas que compraram sabonetes de sabonete famosas que que né que faz aqueles sabonetes bonitos eu vi muitos reviews eu li bastante opiniões das pessoas quanto ao sabonete e vi quanto mais bonita o sabonete menos opiniões favoráveis a respeito do sabonete ser hidratante para pele ser bom para pele eu encontrei e fiquei assim de boa talvez seja uma opinião opinião minha que eu tô expondo demais mas enfim então hoje eu queria falar para vocês de umas quatro cinco coisas que eu aprendi com as técnicas da so queen que a rainha do sabonete tá é a equipe dela então é a primeira coisa que eu aprendi antes da gente começar a fazer os sabonetes porque eu queria falar as coisas que eu aprendi para ver se vocês têm interesse né mas mesmo não tendo interesse eu gostaria de pedir para vocês minhas queridas e queridos nossa gente acredita que antigamente todo mundo que me seguia era mulher o youtube mandava me dizer que era cem porcento mulher né agora três vírgula cinco cento são homens aí meninos então olha só a gente voltando aqui né primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando vamos fazer um sabonete e queremos um sabonete bonito desses com design tudo tem que ser organizado tudo tem que ser preparado de antemão sabe toda essa espontaneidade espontaneidade que eu tenho de querer fazer tudo assim sem pensar e vamos fazendo e faz aqui faz ali então com esse tipo de sabonete tem que ser planejado que é um pé no saco né mas tá bom então isso primeira coisa tem que ser planejado a o que o que você vai usar as coisas que você vai usar é a quantidade de cores tudo já tem que estar separadinho misturadinho pronto para fazer tá primeira coisa de tudo a organização aliás olha só a gente assim que eu comprei eu sempre encontrei isso é um absurdo né porque são caras e na realidade só dão cor para o sabonete não fazem nada não aumenta a espuma não aumenta a hidratação não aumenta a dureza do sabonete não fazem nada para pele só dão cores ao sabonete mas olha que cores tão bonitas que eu comprei e comprei o dióxido de titânio também para deixar mais branquinho aí pegando o gancho do branquinho a outra coisa que eu aprendi é que se você quer um sabonete mais branquinho e quer que as suas cores ficam melhores você tem que usar uma fórmula mais puxada para o branquinho possível mais clarinha possível porque se você usa uma fórmula com muito sei lá um azeite muito extra virgem bem amarelão ou um óleo de abacate que é quase verde entendeu ou coisas ou um azeite de dendê amarelão gente você mistura outra cor é só as misturas de cores não vai ficar então a sua fórmula tem que ser mais puxada para você tem que usar óleos mais puxados por cor branca aí você fala mais vivi mas eu posso clarear com dióxido de titânio então né você pode até certo ponto sim mas se você colocar muito dióxido de titânio também o que vai acontecer é vai ficar aquele branco forçado e craquelado o seu o seu o seu sabonete não vai ficar legal o dióxido de titânio ele te dá uma ajuda para branquear a sua fórmula mas não é 100% não tá gente então é a primeira coisa fala desculpa mas vai entrar né é a primeira coisa ana fecha a porta para mamãe filha então a primeira coisa organização segundo você vai ter que formular uma fórmula mais clarinha possível para não dar confusão a não ser que por exemplo você quer um sabonete verde quero um sabonete verde e então vou usar uma coisa amarela mesmo e vou tocar um azul no meio fica ver tá bom entendeu todo esse estilo assim tá bom fora isso né não fica legal então primeira coisa preparação segundo você vai ter que fazer uma uma fórmula mais puxada para clarinha aí depois vem coisas por exemplo o traço o traço para fazer designs que que vai que vai exigir mais fluidez da fórmula né é mais para poder poder fazer coisas como deixa eu ver aqui no livro como isso daqui você vai precisar de uma fórmula mais fluida então o traço tem que estar entre fininho a médio mas bem fraquinho sabe um tracinho um tracinho de nada então para você ter um tracinho assim você vai precisar de que de formular também o seu a sua fórmula fazer sua fórmula com óleos mais líquidos porque quanto mais é sólido são seus olhos tipo é óleos e gorduras e manteigas e feiras né quanto mais disso você usar mais rápido seu sabonete vai engrossar então não vai te dar tempo de você fazer designs assim desse desse tipo tá bem então é isso é importante planejar que tipo de receita que você vai estar usando para poder ficar assim mas digamos por exemplo que você quer fazer um sabonete de camadas ou deixa eu ver se eu acho um aqui de camadas aqui mostra um de camadas às vezes vem muita gente faz daqueles de de cá de camadas assim por exemplo certo tá fazendo camadas você vai ter não quer que a camada misture uma na outra uma cor mistura uma na outra tem gente que faz até os arco-íris então o que que acontece você precisa de um de uma fórmula que endureça mais rápido porque para ela não vazar e entrar assim e misturar você tem que afocar o seu sabonete tem que ser capaz de sustentar ter força para sustentar a próxima camada e a próxima camada de sabonete então você tem que planejar o seu sabonete para ver que tipo de fórmula você vai estar usando tudo para que tipo de traço você precisa para cada sabonete então planejamento é tudo aí o que que você quer é como que você quer que o seu sabonete funciona outra coisa pessoal é a fragância né é não adianta fazer um sabonete esse tipo de sabonete bonito ele requer fragância boa também tá é os sabonetes que eles são mais naturais eles geralmente são feitos com óleos essenciais e a pessoa já sabe que a fragância vai ser uma fragância bem simbólica né no entanto esses sabonetes mais bonitos é geralmente a pessoa faz a conflagância mesmo né então a pessoa espera pegar o sabonete e sentir o cheiro né você não vai pegar um sabonete tipo esse daqui ó que bonito cheio de de cores diferente aqui ou mesmo esse daqui da capa todo assim e vai chegar o sabonete não tem nada então geralmente as pessoas usam fragâncias então quando você for usar a fragância a fragância tem que ser testada você tem que testar a fragância primeiro a a fragância tem que ser uma fragância que é própria para sabonete né não pode ser fragância de vela tem que ser uma fragância que você pode colocar no corpo é outra coisa que a fragância ela você tem que saber como que ela ela se comporta porque tem umas que aceleram o traço faz o sabonete ficar muito grosso muito muito duro rápido né então não dá para fazer mais nada com ela tem outras que parece que você quando você coloca no sabonete a sua a sua massa ela parece que azeda sabe fica igual o leite azedo talha 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 todinha isso aí você tem que dar um trabalho no cão então você tem que ver se a sua fragância expressa você tem que testar essa fragância tá tem que testar a fragância para poder fazer sabonete sabonete bonito antes de fazer sabonete bonito é e a outra coisa também gente que é importante saber do design é usar cores de contraste é geralmente muito melhor do que usar cores parecidas porque por exemplo aqui tá vendo que é um um amarelo um verde tem esse verdinho mais claro que não é tão contraste com verde escuro mas vem um branco do nada a ver aqui para dar uma quebrada então usar cores de contraste é bom porque se destaca mais a não ser que você queira um efeito mais ombro mais de boa levezinho mas se destaca sempre mais esse esse contraste então tudo volta no planejamento né tudo volta no planejamento então tem em mente o que que você quer se você quer uma coisa mais fluida um design mais fluido ou design mais simples que não requer tanta fluidez da sua receita se você quiser fluidez então tem em mente que olhos que você vai usar veja que os olhos sejam olhos mais claros tem que tá pensando nisso quando tudo for formular e enfim e o e isso e essa complicação toda são os motivos pelo qual eu detesto fazer design é não é só falta de talento não mas também porque é aquele monte de coisinha que você tem que prestar atenção é ao passo que outro tipo de sabonete é de tudo que você tem que tá prestar atenção é se o sabonete é bom para a pele faz espuma é e e e endurece e pronto né é isso que você quer agora esse você quer esse monte de coisa então eu vou tá dando a esse vai ser um playlist o começo de um playlist onde de vez em quando eu vou tá aqui fazendo 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 sabonetes vou passar muita vergonha já sei entendeu mas vou mostrando para vocês algumas coisas para ver se de alguma forma eu posso contribuir não é é com com a vida de saboeira de cada um de vocês então é isso pessoal obrigada por assistir até agora um beijinho e até a próxima tchau tchau ah não deixa o like esse negócio aí like subscreva apoia aí o canal né tapinha aqui no meu ombro comente e um beijinho e tchau tchau